Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Por aqui, início do ano, significa sempre destralho total da casa. Gosto de fazer esta manutenção para não deixar certas áreas da casa chegar a um ponto caótico. Note que ao longo do tempo, este destralho é cada vez mais rápido de fazer. Não só porque sou cada vez mais seletiva com o que entra cá em casa, mas também porque tento que a organização seja prática e eficaz, para conseguir manter os espaços organizados. Decidi dividir o vídeo em duas partes para não ficar muito longo, já que quero mostrar-vos todas as partes da casa que destralhei e simplifiquei. Espero que gostem e que vos motive para o destralho da vossa casa, se for caso disso. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.